Aqui pessoal, concretizando aí o que eu falei no vídeo, olha que lindo esse 11º andar, como eu falei para vocês, última unidade, o prédio entregou há pouco tempo E mais ali à frente, esse aqui são 89 metros, né? 89 metros, 458 mil E aqui entregou há pouco tempo também, 3 quartos na faixa de 74 metros Tem uma piscinazinha, uma areazinha de lazer Uma piscina e um salão de festa, ele é bem básico, porém está com um preço de 299 mil Que se encaixa bem Então todos os dois são grandes opções aí para você E em breve um novo lançamento aqui, que vai arrepiar aqui o Bessa, né? Todos com Eladio Holanda, corretor de imóveis, cresce 3711 O escritor das celebridades, 63 livros lançados Obrigado 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 Obrigado